Esse é o início da nossa série Documentário Jurássico aqui no canal. O objetivo dessa série é informar mais a vocês sobre dinossauros. Vou apresentar fatos interessantes e como eles viviam para vocês. E nesse primeiro vídeo dessa série, estamos na formação Hell Creek, lar de um predador muito famoso pelo mundo inteiro. Esse é o famoso Tiranossauro Rex, o único predador desse parque que eu recriei. O Tiranossauro Rex foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu, perdendo em tamanho para o giganotossauro e o espinossauro. Ele podia chegar a 13 metros de comprimento e de 4 a 5 metros de altura. Mas o Tiranossauro Rex se destaca na sua musculatura, pois ele é um dinossauro muito forte. Ele era bem robusto e bem musculoso, o que dava vantagem a ele para caçar dinossauros bem fortes. O Tiranossauro Rex não era um dinossauro muito rápido, justamente por causa da robustez dos seus músculos, que deixavam ele muito pesado. E ele podia correr no máximo a 24 quilômetros por hora. Se ele corresse mais que isso, ele podia causar traumas em seus pés e até mesmo fraturas e quebrar suas pernas. Acredita-se que o Tiranossauro era um dinossauro solitário. Porém, estudos recentes mostram que alguns Tiranossauros podiam sim se unir para caçar em grupo e causar emboscadas. Outra curiosidade interessante sobre o Tiranossauro Rex é que ele também era um dinossauro carniceiro. Além de caçar as suas presas, ele não negaria se encontrasse uma carcaça abandonada por aí. Na época que o Tiranossauro viveu, no final do período Cretáceo, já no limite da extinção dos dinossauros, viveram outros dinossauros icônicos e famosos, como por exemplo, o Triceratops, que era uma presa bem comum do Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Uma característica bem marcante do Tiranossauro Rex é a sua cabeça grande e seus braços pequenos. Existem muitas teorias para explicar porque esse dinossauro tem essas características, mas a minha preferida é a que eu vou contar agora e a que faz mais sentido. Essa teoria diz que o Tiranossauro Rex, devido ao seu porte e aos dinossauros que ele caçava, ele não usava muito seus braços e sim muito mais a cabeça. Logo com o passar do tempo, a evolução fez com que ele ganhasse uma cabeça maior e mais musculosa para ter uma das mordidas mais fortes do reino animal e como ele não usava muito os braços, com o tempo ele foi perdendo tamanho. Essa teoria pode ser explicada pelos ancestrais do Tiranossauro Rex, que tinha braços maiores e eram menores que ele. Depois da descoberta de penas nos dinossauros terópodes, pressuporam que o Tiranossauro Rex, por ser um terópode, também podia ter penas. Mas um fragmento de pele fossilizado encontrado recentemente do Tiranossauro Rex, mostrava que ele tinha pele coberta por couro e não por penas. A pele dele parecia muito com a de répteis atuais, por exemplo. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir para vocês, galera, para deixar aqui nos comentários qual o dinossauro do próximo episódio. Se você for comentar e alguém já tiver comentado o dinossauro que você quer, não comente o nome desse dinossauro de novo. Dê like no comentário dessa pessoa, que o comentário que tiver mais likes vai ser o dinossauro do próximo episódio. Eu queria pedir também para vocês se inscreverem aqui no canal e também deixarem o seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas. Porque não é fácil fazer esse estilo de vídeo aqui no Jurassic World Evolution, onde fazer o parque e gravar parte por parte e fazer o documentário. Requer muito do meu tempo e dá muito trabalho. Então se vocês puderem deixar o seu like para me ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Mas é isso e até o próximo episódio. E aí